Do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo ruando Sempre lidando com gato, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabanos No meio tinha um boi preto, por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas guampa é liviano Este boi é criminoso, já me fez diversos danos Toquemos pelas estradas, naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania, na frenteia o soberano O começo da cidade, as portas foram fechando E na rua tinha um menino de serve, estava brincando Quando ele viu que morria de susto, foi desmaiando Coitadinho, deduzou na frente do soberano O soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre os bois que vinham passando Naquilo pai da criança, de longe vinha gritando Se este boi mata meu filho, eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo e o boi por ele revelando Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Sarvai meu anjo da guarda deste momento tirando Quando passou a boiada, que o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança, me comprou o soberano Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano E quando jogou minha filha, eu ganho meu filho, você vai natal Apoio da criança, me comprou regional Era de chamo do soberano Muitas vezes a mãe, mãe da criança, em cima, meio e mãe E acho que a mãe desculpa Veio da criança, me comprou que ele E a gente até hoje, eu ganhando Mas lula da criança para a minha filha Eu, eu ganho eu ganho E existem